Agora, vídeo rápido por aqui, você sente que estagnou na vida, que você não vai, que aquela coisa tá travada, as coisas não acontecem, o financeiro não ajuda, você não tem vontade pra nada, é isso, o que acontece com a gente quando a gente tem alguns maus hábitos, por exemplo, eu estive alguns dias atrás, mesmo a gente lendo, estudando, procurando, querendo ser melhor, se esforçando, muitas vezes bate aquela bad, aquela depressão, aquela falta de vontade, e nos últimos dias aconteceu comigo também de, porra, vou ficar vendo séries, vou ver só mais um episódio, ah, hoje eu não vou ler, eu não vou gravar, não vou fazer conteúdo, ah, não vou estudar, ah, não vou, sei lá, fazer diversas coisas, né, e então, e tudo ocasionou, porque eu tive um probleminha nas costas, eu fiquei uns dias sem ir pra academia, e olha que interessante, ah, ah, quando começou a melhorar, assim, eu fiquei uns dois, três dias só, mas eu me habituei com, porra, já começou, minha cabeça já começou, pô, afim, fica na cama, porque eu faço de manhã, né, às seis da manhã, fica na cama hoje, já ficasse dois dias e tal, né, nossa mente sempre querendo sabotar, e assim vai, e aí, daquilo ali, depois do almoço, fica no sofá, aí fica vendo série, fica lá, né, fixa, gabiose lá, o que você tem aí, e aí, ah, não, vou ler um livro, então vou ver um episódio, que é uma técnica que usa, ah, quero maratonar uma série, então vou ver um episódio, vou ler meia hora de livro, fazer uma coisa assim, aí eu já peguei, não, vou ver mais um, vou ver mais outro, acabou onde eu passei o fim de semana sem, sem nada, na questão de estudo, ou de produzir conteúdo, ou de outro trabalho, né, acabei ficando vendo TV, e tá tudo certo, né, às vezes a gente precisa também tirar um tempo dessa loucura de tecnologia, de internet, de informação que todo dia tá sendo bombardeada, a gente acaba por se acostumar com isso, né, essa falta de produtividade, porque, ah, vamos, pô, eu trabalho o dia todo ainda, vou chegar em casa, vou estudar, vou fazer, infelizmente, pra ter algo diferente, pra fazer algo diferente, pra ser algo diferente na vida, a gente tem que, né, pegar e fazer um algo a mais, então dizem, né, que das oito às dezoito, às dezessete, a gente cria a nossa carreira, pra pagar as nossas contas, e pra guardar um pouco de grana, investir, e das dezoito em diante, então, a gente trabalha pra realizar os nossos sonhos, né, e, cara, é, 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 tudo esforço, é mesmo sem vontade, tá, há muitos dias tô indo pra academia, assim, porra, levanto, não tô afim, mas eu vou, depois chega lá, dá vontade, ah, não tô afim de ler hoje, pô, eu tô lendo uns livros bem, bem densos, assim, com conteúdo bem complicado, e também com, em outros idiomas, né, que tô estudando italiano, então, é uma coisa que tá, às vezes fica chato, fica massivo, porque, ah, pra ler, né, além de, né, você começar, você desacelera o cérebro, isso é normal, por isso que muita gente tem sono quando lê, porque quando você tá vendo TV, ou tá no TikTok, ou tá no Instagram, tá no YouTube, aqui no, no Shorts, mas, ah, o seu cérebro é muito rápido, é muita informação, muito pensamento, muito, é tudo acelerado, e quando você vai pra leitura, então, você desacelera, principalmente quem não é acostumado a ler, né, ah, já tá ali, ah, com uma, com um déficit de, de velocidade, então, você lê mais lento, então, começa a dar sono, porque teu cérebro começa a baixar, um pouco a densidade, e, em outro idioma, ela acaba ficando mais complicada ainda, porque eu tenho que pensar no que tá, botar no contexto e tal, mas não vem o caso, é porque eu tô começando, em outro idioma, mas, eu quero dizer assim, ó, a vontade vem quando a gente começa, então, eu começo a ler ali e tal, a primeira página, aí, meio empurrado, depois vai, depois deslancha ali, 40, 50 páginas, quando vir, passei uma hora, meia hora, duas horas, é, 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 variava, assim, se eu tenho tempo, eu continuo lendo e adiante, e, então, quero deixar pra você, assim, ó, é normal ter esses, esses picos de, tem dia que a gente produz pra caramba, funciona, tudo vai, tudo vai, amanhã eu já continuo, você engata uma sequência, vai, mas, às vezes, passa aquela animação, aquela, aquela vontade, aquela correria, aquela, eu vou dizer, aquela motivação, e aí, é onde as pessoas desistem das coisas, né, desistem da empresa, desistem do sonho, desistem do seu negócio, desistem dos seus projetos, eu falo por isso, não falo pra você, pra, né, que você vai fazer isso, o que acontece, eu falo, acontece comigo, quanta coisa eu deixo de fazer, quando passa a motivação, aí, você tem que buscar a motivação, a motivação, ela é, 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 quando vem, tem que fazer, ah, deu vontade de ler, já pega o livro aqui, tá aqui no lado, tá na mão, já, já começa a ler, por quê? Às vezes, a gente pega ali, no, no, tá nas, nas redes sociais, passando, vem um vídeo motivacional, uma frase motivacional, a gente pega e, quer mais uma, quer mais uma, quer mais uma, e no filme, você fica ali, uma hora, quarenta minutos, passou, e, e não fez nada, então, vem a motivação ali, para tudo que tá fazendo, e, vai fazer isso, aí, eu tô sem motivação pra treinar, acabou que você viu um vídeo de alguém alongando, de alguém fazendo exercício, você, vai lá, vai, já faz também, já vai começar, ah, viu um trecho de um livro legal, vai lá na Amazon, compra o livro, ou baixa, ou se você já tem um livro, pega ali, faz, começa a ler, ou do seu trabalho, ou um projeto, um vídeo, né, eu, muitas vezes, eu tento deixar tudo pronto, pra, em algum lugar, pra, pra gravar, aqui, tô no meu quarto, e deu ideia de gravar, lá, peguei, só botei aqui, ó, liguei uma luzinha, tá, é, o importante é fazer, depois a gente vai ajustando no caminho, porque fazendo, fazendo, é, ele vai levar, a nossa, a nossa prática, né, a gente vai, vai melhorando, 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 praticando, se esperar, a hora certa, nunca vai dar certo, tá bom? Então, é normal ter esses picos, a gente tá, produzir muito, depois, outros dias, produzir pouco, estudar muito, depois, estudar pouco, desanimar, e, isso, isso faz parte do processo, né, então, quando a gente faz o que, ah, o que não gosta, por exemplo, assim, né, ah, vou reformular, vou usar, ah, vou reformular usando a leitura, quando a gente tá, ah, com vontade, é fácil, quando tá sem vontade, faz mesmo assim, porque a vontade depois vem, o ânimo vem, a motivação vem, é igual o treino, é igual os projetos, é igual o vídeo, faz sem vontade, era pra ser um vídeo de dois minutos, a gente já tá, um pouco mais de tempo aqui, mas olha só, é isso, é, é, é o ato de vir aqui, ligar uma luzinha, só pra dar uma, uma ajeitada, e dar o play, dar o gravar aqui, tá certo? Então, normal, sobe e desce, sobe e desce, o importante é ser constante, o importante não é fazer, ler três livros um dia, e ficar um ano sem ler de novo, não, então, dez páginas por dia, cinco páginas por dia, ah, não precisa ficar cinco horas, quatro horas, três horas na academia, três, quatro vezes por dia, não, faço meu cardio, faço minha musculação, ah, vem dias que eu tô muito cansado, ou que eu, não é que faço só o cardio, dias que eu tô bem motivado, vou lá, dou uma, uma forçada mais na musculação, mas isso vai, vale pra todo mundo, altos e baixos, é isso que faz, é, a gente tem que ser constante, tem que sempre ter igual bolsa de valores, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas ela tá sempre funcionando, imagina se ela subisse cinquenta por cento num dia, e daqui a um ano só abrisse de novo, então, não, não funciona, né, é assim, tudo que a gente faz, a gente vai construir devagar, tem dias bons, dias ruins, relacionamentos, trabalho, nosso dia a dia, nossos projetos, tudo tem seus atos de baixo, forte abraço, que Deus abençoe, e não desista, nunca.